Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem furtou um carro aqui em Montes Claros. Presta atenção, o mão leve, ele arromba uma das portas e sai, tranquilo, serelepe, pimpão, tranquilamente. Como se o carro fosse dele, gente. O carro estava estacionado próximo ao hospital. Mas ó, calma aí, porque esse ladrão, esse forgadão aí, se deu mal, viu? Eu tenho uma raiva de ladrão. Põe na tela aí. O relógio marca pouco mais de meia-noite e quarenta quando o criminoso atravessa a rua e para na calçada. Ele parece esperar um veículo passar para agir. Na sequência, vai em direção ao carro que está estacionado. O homem observa por alguns segundos e depois, com aparente facilidade, consegue abrir uma das portas e entra. Segundos depois, o farol acende, sinal de que o suspeito conseguiu ligar o veículo. Após o movimento na rua diminuir, ele sai dirigindo tranquilamente. O furto durou menos de dois minutos. O flagrante aconteceu em Montes Claros. O carro estava estacionado próximo a um hospital e pertence a um técnico de enfermagem de trinta e dois anos que trabalha durante a madrugada. Pela manhã após o plantão, quando ia para casa, foi que ele percebeu que o veículo não estava mais lá e chamou a polícia. Com a ajuda das imagens, a polícia identificou o suspeito, que tem trinta e dois anos e trabalha como vendedor ambulante de palhetas de carro. As imagens também foram divulgadas nas redes sociais e pessoas que viram o homem transitando com o carro furtado ligaram para o 190. Por volta de meio dia, a guarnição recebeu informação via rede de rádio que o veículo estaria em movimento próximo ao shopping Montes Claros. As guarnições da companhia e do policiamento da cidade efetuaram o rastreamento, conseguiram localizar o veículo, realizar a abordagem e prender o autor. O resultado, o veículo recuperado e o autor preso. Segundo a polícia, o suspeito é um velho conhecido, com passagens por furto e lesão corporal. Ele foi levado para a delegacia de plantão para prestar esclarecimentos e no primeiro momento, alegou que pegou o carro com outra pessoa para dar uma volta. E apesar de ter sido flagrado por câmeras, negou ter cometido o furto. O carro foi levado para um pátio credenciado ao Detran e será devolvido ao técnico de enfermagem. Procurado, o dono do carro preferiu não gravar entrevista. Eu vou te falar, é uma folga que não tem tamanho, né? Esse aí é mais folgado do que cueca sem elástico, rapaz. Pensa, já é conhecido no meio policial e está lá. Não, eu peguei com um amigo só para dar uma voltinha. Olha, Harry Potter, tem que eu colocar as imagens aí? Olha só, o vagabundo aí, gente, ele está lá, é conhecido. Fica ali vendendo paletas ali, né, do vendedor ambulante. Aí pensa que não. Ah, vou dar uma voltinha e entra no carro. E o folgado nem acende o farol, é um folgadão mesmo, viu? Gente, por isso que eu falo, eu tenho raiva de ladrão. Se adquire um bem, uma moto, uma bicicleta, uma bicicleta elétrica, e já demos várias notícias sobre furto de bicicletas elétricas aqui, um carro, gente. De repente, você vai trabalhar, é um veículo para você transportar a família, para defender o pão de cada dia, e vem um folgado desse aí, arrumba uma das portas, entra no veículo e sai. Ah, mas eu fui para dar uma volta. Gente, você dá uma volta, meu amigo? Ué, paga o carro de aplicativo, quer dar a volta de carro? Paga o carro de aplicativo, vai dar a voltinha pela cidade? Agora tem que pegar o carro dos outros? Claro, o rapaz não resolveu aí não dar entrevista, porque também deve ter ficado aí abalado, porque chega lá para poder ir embora, né, do serviço. Cadê o carro? Não tá. Aí vai vendo as imagens dessa aí, um caça frouxa desse aí, que meteu a mão no carro e levou. É de falar, velho, trabalhar a polícia, viu? Facilita não, que a polícia dá o pulo, viu?